Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre resposta adaptativa ao treino ou resposta adaptativa ao exercício e o papel da nutrição relacionado com esse aspecto aí. Se você se interessou no assunto, já comece deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo pra mim porque isso é muito importante. Basicamente, né, o que isso quer dizer? Resposta adaptativa ao exercício. É o seguinte, quando você pratica um exercício, aquilo dali, por mais que seja bom para a saúde, né, mas naquele momento aquilo é algo estressante, é uma prática estressora, é um desgaste para o seu corpo. Tanto que você precisa depois, né, descansar, repousar, dormir bem, se alimentar bem para poder você recuperar, reparar. Quando você precisa recuperar, reparar, é porque algo foi desgastado. Então, basicamente é isso. E aí, o que o organismo, né, internamente, né, pelas reações que acontecem após o exercício, o que acontece é uma forma de você se adaptar àquele estímulo estressor. Pensa só, tá? Quando você pega uma carga no braço, então você está fazendo força, força, força. Aí você pensa o quê? Quer dizer, né, você, no caso, o seu corpo, né? Olha, o que eu preciso fazer para que ele consiga ter, na próxima vez que ele passe por isso, né, menos desgaste? Porque ele está, o seu corpo sente que você está sofrendo ali, né? Então ele começa a criar uma resposta adaptativa para que, caso você se expõe de novo àquele mesmo estresse, numa próxima você consiga passar por aquilo com menos sofrimento. Basicamente é isso. É aí que entra a ideia de quando o seu músculo cresce, né, porque aí o seu músculo, né, numa próxima ele vai ter mais capacidade de pegar aquele mesmo peso com mais facilidade. Então é aí que você vai ter os resultados. Então a resposta adaptativa ao treino é uma coisa boa. É aí que entram os benefícios, inclusive, daquele exercício que você fez, pensando na sua saúde, por exemplo. Então você precisou fazer aquele desgaste, mas por um bem maior, porque aquilo vai te gerar uma resposta adaptativa ou, né, respostas adaptativas, porque não é uma coisa só que acontece, né, obviamente. Então respostas adaptativas vão acontecer e isso é o que vai te trazer os tais benefícios daquela prática esportiva. E aí antes de eu continuar, né, eu peço que você já garanta a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito Inscrever-se. Já garantiu? Bom, também verifique aí no sininho que tem aí embaixo que você já tenha clicado e tenha ativado a opção Todas. Só que também você precisa ir nas configurações do seu celular e ver no aplicativo YouTube se você autorizou que você quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Faça isso aí para que você realmente receba, né, avisos toda vez que eu postar os vídeos que eu lanço por aqui constantemente. E aí pensa em alguns exemplos que eu vou dar aqui, né, e aí você vai raciocinando junto comigo. Quando você faz, às vezes, um exercício pensando em emagrecer, né, aí você foi lá, fez o exercício para poder queimar gordura. Só que aí, pela resposta adaptativa ao treino, de acordo com aquele exercício, porque assim, a resposta adaptativa ao treino, ela não é igual. Não, vai depender do estímulo, do exercício. Se for um exercício aeróbico, o estímulo é um. Se for um exercício com cargas, o estímulo é mais para um ou a outra via metabólica. Então, essa resposta adaptativa ao treino, ela muda de acordo com o tipo de exercício. Obviamente, né, como aquele exercício é feito, né, a frequência, a duração, a intensidade, tudo isso vai impactar, obviamente, na forma como aquele organismo vai se comportar. Entendeu? Então, não é uma coisinha igual. Vai depender disso. Então, dependendo do exercício que a pessoa fez e ela quer emagrecer, pensando nessa resposta adaptativa que é o que a pessoa queria, eu vou entrar agora como nutricionista adaptando a nutrição, a alimentação, para que eu consiga ir junto com aquela resposta adaptativa para que o resultado realmente aconteça e não ir contra. Porque, às vezes, a pessoa fez um exercício que era, por exemplo, né, um exercício aeróbico, de repente, para ajudar no emagrecimento. Pode ser que ajude. Só que a pessoa, depois do treino, fez uma alimentação, uma suplementação equivocada. Aquela pessoa, né, que não faz acompanhamento com o nutricionista, aí vai e faz uma refeição pós-treino equivocada, que vai quebrar, vai ir contra aquela resposta adaptativa que ela tinha iniciado com aquele exercício. Era o que ela precisava para poder emagrecer, só que ela foi, pá, ingeriu, né, uma bebida, uma alimentação que vai contra aquele estímulo. E aí ela freia aquela resposta adaptativa. Sobre isso aí, né, para que eu não seja repetitivo, porque eu já tenho um conteúdo aqui no canal, né, há um tempão atrás eu fiz um vídeo sobre isso, então vai lá assistir para você entender um pouco mais a respeito disso. Mas, um outro exemplo, né, que eu posso já inserir aqui nesse vídeo aqui para complementar, é o seguinte, pensa aí uma pessoa que quer hipertrofia muscular, né, aumentar o volume do músculo, né, como eu meio que já tinha falado sobre isso agora há pouco. Aí a pessoa fez um exercício que gera esse estímulo, beleza. Aí, nesse processo, né, para que você gere essa hipertrofia muscular, tem ali um pouquinho de processo inflamatório envolvido, que é benéfico, nesse caso, pontualmente, de forma específica, porque, como eu falei, essa lesão muscular, lesão entre aspas, né, porque você não está lesionado, uma lesão grave. É uma lesão no sentido de que o seu músculo está estressado e que ele vai se recuperar, entendeu? E esse processo inflamatório, ali nesse sentido, ele vai ser benéfico, porque é o que vai acabar gerando a hipertrofia muscular. Aí a pessoa quer esse objetivo, fez o exercício para poder gerar esse estímulo, só que aí a pessoa vai, após o treino, e ingere uma, sei lá, uma suplementação, algo muito que vai quebrar esse processo inflamatório. Aí você pensa, é o mesmo raciocínio, quer dizer, é algo parecido com aquilo que eu falei nesse outro vídeo que eu já tinha indicado para vocês, então, só que aqui, no caso, né, da hipertrofia muscular, é uma via, é uma proposta, um objetivo diferente daquilo que eu tinha falado no outro vídeo, né? Mas é um outro exemplo que dá o mesmo raciocínio de que você quer um estímulo, só que o que você comeu após está indo contra com aquilo que você queria. Ou seja, pensando na resposta adaptativa que aquele exercício promove, é aí que eu vou adequar, por exemplo, a tal da alimentação, refeição, suplementação pós-treino. Olha, por exemplo, eu ouvia muito, né, você também já deve ter ouvido muito, né, de que, ah, após o treino tem que comer carboidrato e proteína. Isso é verdade, isso não é uma mentira. Só que dependendo do caso, né, hoje sendo nutricionista, eu sei que dependendo do caso, isso não é uma regra válida, isso não é uma estratégia a mais interessante. Dependendo do caso, o carboidrato após o treino, imediatamente após o treino, eu não vou indicar. Por quê? Porque dependendo do objetivo da pessoa, dependendo da resposta adaptativa que eu quero que exista naquele organismo, o carboidrato após o treino vai acabar quebrando, diminuindo a tal da resposta adaptativa que eu quero que aconteça. Então, veja só que a nutrição, ela é flexível, a alimentação, né, a prescrição nutricional é flexível de acordo com várias questões aí. Tá? Então, é um assunto muito complexo porque depende de cada caso. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que é, primeiramente, né, a resposta adaptativa ao treino e como a nutrição entra nisso, bem como um outro detalhe. Antes, já comenta aqui embaixo se você já entendeu tudo, se você já gostou do vídeo, qualquer dúvida, pergunte também. O outro detalhe é o seguinte, justamente pensando, né, na resposta que aquele exercício promove, eu vou ter agora também uma visão global e não só pensar, né, na refeição pós-treino. Não! Apesar do termo resposta adaptativa a gente subentender que é o que você vai ter, né, de efeitos no seu organismo após o treino, mas durante o próprio treino eu posso ver algumas estratégias, né, nutricionais, até mesmo já antes do treino eu já posso ver algumas estratégias nutricionais pra otimizar a resposta adaptativa que vai começar a acontecer durante o treino. Vou dar um exemplo, tá? Eu já tive, né, na época em que eu ainda não era nutricionista, acompanhamento com o nutricionista, que ela me indicou em um momento específico, né, que eu consumisse mel durante o meu treino de academia. porque eu queria ganhar peso, então aquilo iria me ajudar. Beleza, fiz isso. Pra mim foi válido, naquele momento, essa estratégia. Só que se eu, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tá querendo emagrecer, essa estratégia aí, por exemplo, não seria válida. Nesse seguinte exemplo que eu vou dar. A pessoa quer emagrecer, faz um treino ali de academia de 50 minutos, não precisa que a pessoa consuma esse mel. Então, vejam só que a gente tem como otimizar a prescrição, por exemplo, de, de repente, né, uma prescrição nutricional já intra-treino, né, durante o treino e antes do treino também, tá? Por exemplo, antes do treino, eu vou dar um exemplo meu agora, né, um exemplo meu. Eu vou deixar esse vídeo aí na tela pra vocês de algo que eu fiz de estratégia. E, na verdade, né, eu meio que tô fazendo algo parecido. Nesse exato momento eu tô, inclusive, pensando nisso, né, olha, o meu treino vai acontecer, então eu já tô, antes do treino, já fazendo uma estratégia nutricional pra que eu otimize, maximize a resposta adaptativa ao treino, pra que eu realmente tenha uma resposta mais eficiente perante aquilo que eu tenho de expectativa de resposta, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações. Verifique aqui embaixo uma estante de produtos que você pode adquirir o que você se interessar. E aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.